Glória a Deus, abra tua Bíblia comigo, no livro de Gênesis 27, versículo 38, irmãos eu realmente queria vir, o meu coração, a minha alma, os meus pés querem falar de missão, de evangelismo, mas a palavra que eu recebi no espírito não é muito evangelística, embora a gente pode dar uma passeadinha lá, só para não perder o costume, e eu quero compartilhar algo que Deus está gerando, porque quando eu entro aqui na igreja, eu só vejo uma placa aqui, arrependei-vos, arrependei-vos, aí eu viro para lá, arrependei-vos, e quando você lê o que diz ali, quem tem coisa para se arrepender aí? Que bom jeito, eu não estou sozinho, eu estava até com medo, achando que eu era o único pecador aqui na parada, mas nós estamos nesse caminho, precisamos nos arrepender, amém? E que hoje Deus nos pegue nesse lugar, que nós venhamos encontrar esse lugar de arrependimento em Deus, quer se esconder irmão, se esconde em Deus, quer um lugar seguro? Deus, amém? Vamos lá, Gênesis 27, 38 Te amamos Deus, sei que você está bem abastecido de palavra, principalmente os pregadores, né? Você tem mensagem para pregar aí assim por uns três meses, né? É bom demais isso, e eu quero contribuir com aquilo que Deus tem gerado em meu coração e compartilhar com você, muitas coisas que nós vamos falar nessa manhã, nós já ouvimos e vamos se agregar com aqueles que falaram, porque são profetas e Deus também ministraram muito sobre a minha vida, diz assim, disse Exaú ao seu pai, porventura tens uma única bênção meu pai, abençoa-me também a mim meu pai, e levantou Exaú a voz e chorou, e respondeu-lhe Isaac seu pai, longe de lugares férteis da terra será a tua habitação, longe do orvalho do alto céu, pela tua espada viverás e ao teu irmão servirás, e quando te libertares, então sacudirás o seu jugo do seu pescoço, amém? Somente até aí, eu fiquei meditando nessa palavra e você conhece o contexto da história, não precisa nós voltarmos ali para ganharmos tempo, aqui Jacó engana o irmão, engana o pai, recebe a bênção e quando o irmão chega com a comida vai receber a bênção do pai, e o pai diz, não, mas espera aí, eu já dei, e aí o pai, e ele diz, pai me abençoa porque, o senhor abençoou o Jacó e ele fez tudo errado aí, mentiu para o senhor, botou até pelo e aí o pai vai orar por ele, abençoar ele e fala isso, e termina dizendo assim ó, quando você se converter e eu fiquei pensando, mas Deus, quem errou aqui? foi Jacó ou foi Esaú? foi Esaú? era para o pai pegar e dizer assim, não, espera aí, então chama lá o teu irmão ô Jacó, o que você fez? você se passou pelo teu irmão? você enganou? não, ele mandou ainda Esaú se converter, quando você se converter ou seja, Isaac sabia do que estava falando quando, em outras traduções na Bíblia Shed, por exemplo, fala assim, quando tu te arrependeres e eu fiquei meditando nisso, e disse, Deus, mas do que que ele estava falando? o que que ele estava falando isso? se era para ele chamar a atenção do outro irmão que lugar que entrou Esaú que mandou o pai Isaac mandar ele se converter lá no livro de Hebreus diz assim que ninguém seja devasso ou profano como Esaú que por simples refeição vendeu o direito da primogenitura porque bem sabês que querendo ele ainda herdar a bênção, foi rejeitado porque não achou lugar de arrependimento ainda que buscou com lágrimas mas você conhece a história ele vendeu a primogenitura ou seja, ele negociou o que ele recebeu de graça ou seja, vulgarizou o que Deus proporcionou para ele eu acho que uma das grandes coisas que eu devo me arrepender é de não tratar com devida honra aquilo que Deus tem proporcionado para mim esse é o primeiro lugar é o primeiro ponto que eu quero compartilhar com você hoje de nós não abrirmos mão não darmos as costas e não tratarmos com vulgaridade a porção que Deus tem derramado para nós foi esse lugar que que Esaú deixou esse lugar vendeu, trocou, negociou vulgarizou o que recebeu de graça trocou por comida eu não sei eu falo como um homem não é como eu eu acho que Esaú era gordo porque gordo com fome negocia as coisas é terrível é verdade não deixa um gordo com fome não porque ele é gordo é terrível chama um gordo para comer para você ver vamos comer é o primeiro a chegar e o último a sair é verdade convida um magrinho vamos comer não sei agora não está muito cedo o gordo nunca está cedo para ir comer não estou falando de mim porque eu sou gordinho você acha que eu sou aqui não é barrinha aqui não aqui é 18 litros muita coisa então eu creio que Esaú era um gordinho que quando o irmão disse o irmão já sabendo que o gordinho ia passar ali com fome fez uma comida botou um ventilador para o lado assim onde ele passava no corredor o pastor Luiz fazia isso botava o espetinho aqui para o cheiro chegar na igreja para o pessoal comprar era assim então o pastor Luiz aprendeu com o Jacó essas coisas e ele passou e disse que cheiro é isso você quer? quero então vamos negociar ah eu vou morrer mesmo de fome de que ele ia morrer? de fome então ele negociou ou seja o primeiro arrependimento que eu sinto em Deus que eu devo valorizar aquilo que Deus me deu porque muitas vezes Deus me proporcionou bênçãos e eu tratei ela de uma maneira vulgar como foi Exaú muitas vezes Deus liberou palavras ah mas é uma mais uma mais uma pregação a mais uma pregação a mais uma coisa a mais não irmãos não menospreze aquilo que Deus está liberando para você não menospreze aquilo que Deus está liberando e o contrário disso ele tinha um irmão dele que almejava aquilo que ele estava desprezando o que eu aprendo com isso? irmãos o que eu não estou valorizando hoje tem alguém do outro lado querendo esse lugar que eu estou tenha certeza talvez o lugar que você está no trabalho que você trabalha na igreja que você congrega diz ah não dá eu não quero mais aquilo não estou mais afim tem alguém dizendo oh Deus me dá uma oportunidade dessa eu quero estar nesse lugar Deus talvez a comida que você joga fora hoje tem alguém lá passando fome dizendo assim Deus eu quero comer a comida como foi aquele menino dizendo eu quero comer a comida dos trabalhadores do meu pai Jacó não abria mão daquilo que o irmão dele abria mão mas sabe o que aconteceu piorou a coisa ainda lá no versículo 41 diz assim 2741 ezaú pois odiava Jacó por causa da bênçãos que o seu pai tinha abençoado e disse consigo vem chegando os dias de luto do meu pai então eu hei de matar Jacó o meu irmão que o cara é assim quando ele está na carne ele mergulha mais na carne ainda ele despreza as bênçãos de Deus esse é o primeiro estágio depois já começa a virar o seu leme para os irmãos e começa a lutar contra os irmãos e foi esse o desejo de exaú queria transferir a culpa para o seu irmão em vez de almejar aquilo que o irmão almejava porque o seu irmão entendia você pode ver a vida de Jacó fazia voto com Deus lutava com Deus era marcado por Deus teve um dia que o irmão dele quis correr atrás dele queria matar ele ele vazou de casa sumiu não tinha nada botou a pedra deitou a cabeça sobre um travesseiro era pior do que um morador de rua porque o morador de rua você vê aí a gente evangeliza eles eles tem lá o kit deles é um saco um cobertor velho uma garrafa de pingue e um novo testamento não é assim e eles tem ali onde botar a cabeça nem Jacó não tinha isso só que tem uma coisa quando ele teve uma visão de Deus que ele estava com aquela cabeça reclinada sobre a pedra quando ele acordou o que ele fez? pegou azeite irmãos como que um cara sai de casa fugitivo não leva nenhum travesseiro mas ele levou azeite irmãos saia da onde você sair leve azeite consigo amém da onde você sair leve azeite ah, esqueça tudo porque o azeite vai determinar a tua entrada em outro lugar em Deus Jacó valorizava essas coisas Exaú desprezava essas coisas agora tem uma coisa quem valoriza e quem desvaloriza inveja aquele que valoriza porque quem valoriza está recebendo e nós não podemos invejar pessoas assim a Bíblia diz lá em Mateus 5 bem-aventurados que tem fome e sede de justiça irmãos a fome e sede de justiça a fome e sede de Deus revela a nossa vida em Deus eu estava essa semana foi uma semana de guerra na nossa família nós ficamos doentes e eu me lembro que na segunda-feira eu não pude vir aqui eu estava muito enfermo e eu saí para almoçar com o pessoal aqui e irmãos eu como bem se me chamar para comer aumenta a dosagem não faz aquele cálculo de 300 gramas não que não vira tá esse churrascômetro para mim não vira dobra aí e nós fomos lá irmãos eu estava enfermo e eu olhei para o prato assim e botei de lado não consegui comer e eu comecei a ser ministrado por Deus assim é na vida espiritual também se a Bíblia fala que bem-aventurados que têm fome e sede porque serão fartos o eu não ter fome física mesmo do alimento da churrascaria onde eu fui queria dizer que o meu corpo estava enfermo ou seja se eu também começo a perder a minha fome de Deus é que a minha vida espiritual a minha vida espiritual também está enferma você vai ver uma pessoa na UTI não chega almoço para ela ela só está no soro ela não tem fome ela não tem sede por quê? está se definhando está em estado terminal não precisa mais se alimentar não tem mais desejo e Deus começou a ministrar isso comigo se nós temos fome e temos sede de Deus é sinal que nós estamos vivos quem tem fome e sede de Deus aí? então glória a Deus irmãos é sinal que você está vivo e por muito tempo eu até murmurava eu digo não, mas aquele cara lá só vive atrás de profeta ah, e eu até já repeti algumas frases que eu ouvi aí na TV ah, vai atrás da irmã doquinha, irmã dorinha, irmã não sei o quê glória a Deus que vai irmãos glória a Deus que ele seja que eu e você vamos atrás sim tem culto agora de manhã tem de noite tem de tarde tem amanhã vamos atrás sim vamos atrás de sarsa que está queimando nós não estamos atrás do profeta nós estamos atrás da profecia que é liberada através do profeta nós não estamos atrás da sarsa queimando é da voz de Deus que clama através da sarsa é essa fome de Deus que faz nós ir buscarmos mais a Deus os jacós continuam buscando a Deus os exaús continuam negociando se aliançando desonrando seu pai mas busque a Deus sem cessar eu congreguei eu só congreguei em dois ministérios na vida na Deus e Amor onde eu nasci daqui a pouco nós vamos cantar um corinho e aqui no Mevão onde eu estou na Deus e Amor fiquei seis anos e Mevão estou há onze e tinha uma irmã na Deus e Amor que a gente a gente ia pregar e aí ela tudo ela levantava a mão tem uma pessoa com dor de cabeça ela ia tem uma pessoa com dor na perna ela ia além que ela tinha dor na perna aliás eu nunca vi aquela mulher doente tudo ela ia na frente tem uma pessoa assim e dor de cabeça e dor não sei o que e vai receber e tem uma pessoa com problema na próstata ela ia também ela não queria saber ela ia irmãos eu nunca vi aquela mulher doente ela recebia tudo amém receba tudo vai atrás seja faminto por Deus tenha fome de Deus eu me arrependo porque não fui mais faminto por Deus eu quero entrar nesse lugar em Deus e sabe qual é o problema quem não tem fome de Deus não recebe o que Deus tem liberado fica reclamando como exaú e odiando os irmãos vem cá aqui quero três pessoas aqui vem aqui apóstolo vem vem aqui comigo vem cá vocês três vem cá você vem cá a Roberta a Roberta vem cá um pouquinho vamos fazer de conta aqui ó que o nosso o Leandro lá está no caixa lá é o Leandro eu chamo ele de Van Helsing o matador de monstro da igreja nós estamos aqui na fila vem aqui nós estamos aqui na fila de um caixa aí eu aí eles estão lá esperando a Roberta também estamos esperando a fila vinte minutos quinze minutos mas se tem uma se tiver uma coisa aqui aí eu não posso passar na frente nem ele mas a Roberta passa na frente o que dá o direito para ela passar na nossa frente se ela estiver grávida presta atenção muitas vezes eu fiquei reclamando porque alguém passava na minha frente ah mas eu estou na fila aqui há tanto tempo eu tanto tempo aquele ali chegou agora na igreja já sentou na janelinha não é porque ele engravidou das coisas de Deus não quer esperar na fila meu irmão se engravida das coisas de Deus se engravida das coisas de Deus tem embaraça obrigado gente ah mas eu estou ficando na fila muito tempo aquele ali chegou agora sentou na janelinha porque ele dá o dízimo para o pastor não, não ele está grávido ele está grávido é porque ele é riquinho não, ele está grávido e a minha oração é que você saia grávido aqui nessa tarde que você não tenha que esperar o tempo meu irmão ah mas com outro foi tanto tempo não, comigo vai ser rápido porque o grávido não espera na fila porque respeita as coisas de Deus agora tem uma coisa para engravidar eu tenho que fazer o que? entrar na intimidade não, a vida do vento tem que entrar na intimidade com ele meu irmão vai para a fila sim não, vai para a intimidade com Deus que ainda que você estiver no final da fila eles vão dizer assim vem, vem, vem você não tem que ficar nessa fila tem um lugar privilegiado para você por quê? porque você passou por um tempo de intimidade com o teu pai com o teu marido com o teu noivo você passou nesse lugar você passou nesse lugar teve um menino uma vez que disse assim pai meu pé está queimando não dá está quase na hora de falar de evangelismo o menino disse assim pai que tamanho que tem Deus ele disse assim filho olha para o céu está vendo aquele avião está vendo que tamanho tem aquele avião o menino disse assim e vai pequenininho fechou vem comigo levou o menino para o aeroporto e se agora que tamanho tem esse avião e pai ó você é baitão se filho eu quero dizer que aquele avião que está lá em cima é o mesmo que esse aqui que você está vendo o que encurtou foi a tua distância assim é Deus o tamanho do seu Deus é a distância que você está dele é você e foi nós que viemos perto dele chegai-vos a mim e eu chegarei a vós por isso eu me arrependo por muitas vezes Deus tem liberado palavras não, deixa para depois e Deus querendo me acordar e Deus querendo me despertar e deixa para depois e deixa para depois irmãos a minha oração é que nós não venhamos desprezar mais as coisas santas que o pai tem liberado para nós nessa terra não dá mais tempo para ficar esperando meu irmão come do maná hoje vamos para frente vamos para frente tem outra coisa que eu quero me arrepender também eu quero me arrepender por muitas vezes de querer me emancipar antes do tempo e achar que estou bom porque agora eu já sei porque agora eu já posso eu sei fazer esse é o problema que a gente sabe fazer agora eu já falo grosso agora eu já posso sair de casa é, foi isso que pensou aquele menino falou para o pai dá-me herança e eu quero sair de casa no livro de Gálatas capítulo 4 fala que o filho para ser herdeiro tem que ter no tempo que o pai determina irmãos para nós irmos fazermos alguma coisa tem que ter um pai que te abençoe ainda que você saiba ainda que você tenha coragem ainda que você tenha dinheiro me desconcentra essa mulher linda é minha esposa ela teve uma benção grande Deus deu eu para ela é verdade uma mulher muito abençoada na vida muito grande muito milagre metido tinha que ser Ulisses mas irmãos então o pai tem que liberar o filho filho que quer se emancipar antes do tempo corre o risco de ter uma vida desalinhada você já conhece a história lá em Lucas 15 não preciso eu contar para você você conhece só vamos para frente para ganhar tempo amém e esse menino ele pede para o pai a sua herança e sai e já começa a viver uma vida desalinhada e eu me arrependo por muitas vezes querer comer antes do tempo a minha avó eu creio que a sua avó também dizia que o apressado come cru e quente quem já comia uma batata quente assim irmão quando ela está na mão é uma beleza quando está na boca misericórdia voltar para fora é vergonhoso engolir para dentro vai queimar tudo é então é assim esse é o processo quando nós estamos nesse lugar e assim esse menino ele pede o que é dele antes do tempo e começa a gastar em vão porque ele não tem noção do valor ainda ele não sabe o quanto que é o preço de algo e quem não tem noção do valor não dá para sair não dá para fazer nada não sabe o quanto que é uma hoje Deus começou a ministrar comigo quando eu estava ministrando essa palavra disse assim você sabe quanto você paga de luz lá na igreja que você congrega eu não sei acho que quem souber aqui acho que é só o pastor Luiz e o pastor Lapo nem ele então sabe alguém julga não sabemos nem isso e às vezes a gente já você sabe quanto você que é jovem quanto seu pai paga de água e de luz não eu vou morar sozinho agora eu sou independente vai se lascar não não queira se emancipar antes do tempo espera o tempo que teu pai envia porque debaixo do envio vem a bênção do pai vem a bênção espera e o pior de tudo quando está numa vida desalinhada sai desse jeito começa a se ajuntar a Bíblia diz lá está lá em Lucas que ele se ajunta com um dos cidadãos do país eu tenho um amigo chileno que ele diz assim dime com quem caminas e eu lhe direi qual será teu destino diga-me com quem tu caminhas e eu direi qual será o teu destino esse cara se ajunta com um dos cidadãos da cidade o que fazia aquele cidadão criava porco a criação de porcos em Israel é ilegal ninguém come carne de porco ou seja um filho que sai da casa do pai sem a benção do pai ele esse processo que ele tem de uma vida desalinhada é bem propício que ele vai se ajuntar a pessoas que comecem a fazer coisas ilegais porque já não está mais debaixo da proteção do pai começa a se aproximar da ilegalidade tudo que é ruim atrai o ruim também atrai e o que é pior ainda a vida dele começa na bancarrota desalinhada mais ainda ele encontra um desses cidadãos do país que manda ele apacentar os seus porcos só que chegando ali ele deseja comer o que os porcos comem ou seja ele deseja viver uma vida alimentada pela ilegalidade só que o que mais me chama atenção aqui é que eles rejeitam e não dão comida para aquele menino esse dia nós estávamos na vigília Deus ministrou essa palavra no coração eu pedi para o pastor Jefton para compartilhar essa palavra há muitas pessoas que saíram da igreja muitos filhos nossos que saíram da igreja eu quero profetizar aqui com base nessa palavra o próprio mundo vai rejeitar eles vai fazer igual o Jonas vai guspir se eles entrar no vento de uma baleia vai guspir quero falar para você que está desviado que está me ouvindo que vai me ouvir nesse DVD fica tranquilo meu irmão o mundo vai te guspir você não quer ouvir os crentes o mundo vai te guspir você vai desejar comer a comida dos porcos e você não vou dar porque quando disseram não para ele que até o mal disse não o que que ele lembrou da casa do pai a minha oração é que hoje o inferno feche as suas portas para os sírios que estão desviados hoje o inferno feche as portas não, não vai ter nem droga ele vai chegar lá no traficante para comprar sai daqui se não te dou um tiro vai para a igreja rapaz Deus vai usar o traficante vai ser uma baleia vomitando Jonas no propósito vai ser uma baleia vomitando Jonas no propósito que nós voltamos desse lugar e venhamos entender que o pai tem uma casa para nós e não vamos sair antes do tempo vontade de dar vontade de dar nós não vamos sair antes do tempo o pai sabe o pai vê o que você não vê o pai ouve o que você não ouve não queira apressar o processo deixa aliás tudo que o pai tem também é seu não queira antes você só vai gastar de bobeira vai querer comer comida de porco e eles não vão te dar a minha oração é que hoje Deus feche a porta do inferno na cara dos desviados porque quando você vai pregar para um desviado ele diz assim não, não já sei já sei capítulo tal versículo tal né é fica tranquilo nós vamos orar agora que a baleia vai te cuspir é esse jeito é nisso que eu acredito nós vamos às vezes vamos fazer agora eu vou falar de evangelismo nós vamos fazer evangelismo às vezes de carnaval botando uma barraca lá retoque a maquiagem eu boto uma peruca loira ainda eu adoro tirar o cabelo do olho assim e o que a gente prega lá nada nada só deixa a hora que eles batem o olho na gente que a gente fala assim Jesus te ama pastores que nós já encontramos lá saíram dali tiraram a fantasia e deixaram na igreja disseram nunca mais eu volto nesse lugar minhas escamas caíram que Deus pegue o desviado agora deixa eu falar uma coisa para você se você for pregar para um desviado agora eu já entrei no meio evangelístico você vai pregar para o desviado não reconcilia ele com o altar não tá não diz ai tem um lugar ai você cantava tão bem nego pega o microfone vai cantar eu até me arrepio quando você canta não não reconcilia ele com o seu dom não porque dom mata um dom contaminado mata quando Adão pecou Deus fez três perguntas para ele onde está Adão aqui vem cá Adão aqui todo dia Deus batia um papo com Adão ai Adão pisou na bola errou e o lugar ficou vazio e Deus fez três perguntas disse onde está Adão que fizeste e quem te disse a religião tirou essa pergunta aqui hoje quando uma pessoa cai pastor Juscelia o que você fez e com quem você fez nós não se preocupamos que esse foi a queda da pessoa quando ele saiu desse lugar que começou a queda e aí o que que a gente faz em vez de reconciliar a pessoa com esse lugar reconciliamos a pessoa com o talento não volta a tocar ai eu até me arrepio quando você tocava irmãos não reconcilie ninguém com o seu dom o dom de sanção matou sanção ele disse Deus ele não disse Deus me dá o lugar que eu tinha contigo de volta ele disse Deus me dá o meu dom de volta e o próprio dom dele matou ele se vai pregar para um desviado tira ele do altar leva ele para um quarto sabe o que que eu sonho nós pegamos moeda desde a igreja compramos prostituta sabe o que que eu sonho quem tiver dinheiro ele dá para mim que eu quero fazer um negócio desse contratar esses cantores que pregam isso aí que diz eu quero tanto para cantar cinco músicas beleza fechado cinco músicas é tá bom onde vai ser o local nós estamos vendo ainda quando ele chegar pegar ele no aeroporto é cinco músicas é então vamos cantar cinco músicas aqui dentro de um quarto eu, você e Deus porque aqui num quarto que tudo começou foi aqui num quarto foi aqui você e Deus que tudo começou o ministério do homem não começa ali começa num quarto começa num quarto é aqui ó é você e Deus Deus e você aqui é a revelação aqui ele diz vai Adão vai dar nome nas coisas vai Adão coloca o nome nisso Adão passa isso é aqui que parte para o trabalho e não o trabalho para cá se vai reconciliar alguém pelo amor de Deus não reconcilia com o dom reconcilia com Deus leva ele para um quarto o problema nosso sabe qual que é a gente vê uma pessoa que faz tempo que não vem na congregação pai de senhor irmão faz tempo que não te vejo na igreja como se aqui tivesse algo mágico que entrou transformado uau é o passo número 14 tem um espacate também mas agora não posso fazer a Roberta não está aqui senão pode me desalinhar né Roberta não está ela de já recebeu no profético agora te manifesta na carne glória a Deus aleluia não desfoca não ajuda onde é que eu estava meu Deus reconcilia com Deus não traga a pessoa para o altar se você quiser me dar dinheiro nós fizemos isso vamos convidar um cantor cinco músicas playback não precisa nem instrumento playback que aí você só fica deixa paga adiantado irmãos e leva ele para um quarto ele vai lembrar de onde tudo começou lembra-te pois de onde caíste e arrepende-te e pratique as primeiras obras é esse lugar que nós temos que voltar e se vai pregar para alguém que volte para esse lugar onde tudo começou porque Deus vai dizer assim onde estáis Adão Deus não sentiu falta de um fruto será que Deus falou Adão que você fez ai meu eu que será agora você comeu uma maçã rapaz acabou com tudo aqui no Ede meu filho não a maçã se foi a maçã também ela cumpriu o ciclo da natureza nasce da fruta apodrece e cai o que Deus sentiu falta não foi de um fruto foi da presença de Adão no lugarzinho dele no lugar de relacionamento Deus não tem falta do que você tocava Deus tem falta de você naquele lugar onde que ninguém via e você adorava a Deus fora da melodia mas as lágrimas vinham um samba e ele vinha é esse lugar que nós precisamos de volta e as vezes o pior de tudo é que eu me sinto as vezes desviado dentro da igreja porque se as vezes tirar o microfone eu não sei se alguns de nós ainda permanecem não sei mas vamos pra frente que nós venhamos encontrar outro lugar de arrependimento já que nós entramos no evangelismo eu quero falar um pouquinho ontem acho que foi o Douglas que falou sobre a cura da terra eu acredito que a cura da terra Deus liberou através de nós eu não acredito que um povo de cara pintada na rua vai pra rua e vai fazer alguma coisa vai mudar um governo não, não eu creio que nós temos que lavar a cara e entrar no nosso quarto e entrar em Deus e dizer Deus justiça porque bem-aventurados que tem fome e sede de justiça porque serão vardos o resto é com Deus não é pintar a cara e ir pra rua né ah eu quero o meu direito irmãos reivindicar o direito sem manifestar o seu dever é hipocrisia isso é hipocrisia pintar a cara ah vai pra lá não é índio irmão ninguém é índio só tem um irmão que é índio que está aqui e glória a Deus pela vida dele também aí irmão que o Senhor te abençoe e nem ele veio com a cara pintada ele está se lavando cada dia mais em Cristo amém então nós temos que entrar nesse lugar e a cura da terra está conosco nós ativamos Deus pra curar a terra e não adianta nós querermos mudar a situação a força antes de ontem não sei o apóstolo Vitor estava ministrando sobre Pedro sobre o preconceito de Pedro quando o lençol veio ali você conhece a história pra ele comer matar e comer uma das coisas que eu tenho que me arrepender porque se eu quero entrar quem quer ganhar tua cidade pra Jesus então irmãos vamos entrar nesse lugar aqui pra ganhar a cidade pra Jesus de arrependimento eu não quero compartilhar uma estratégia evangelística eu tenho muitas aqui que explode no meu coração mas é essa palavra aqui arrependei-vos eu fui um dia pregar em Rondônia em Porto Velho e aí nós fomos entregar sopa num lugar e um pastor falou assim ó lá não pode entregar porque só tem homossexual e eles brigam com a gente eu digo então deixa que eu vou e eu chamei a esposa do pastor e a minha esposa eu digo bem vamos lá compramos uma caixa de bombom e eu me enchi de coragem dei pra ela levar meu amor Deus vai te usar Deus falou comigo que é pra você entregar ela falou mas não falou comigo mas obedeço que você é esposa né tá na Bíblia então e ela foi e ela foi e disse ó você você aceita o mamão ele falou não ela falou pegue aquele jeitinho feminino e deu pra ele quando ele deu ele deu meia risada quando ele deu meia risada eu entrei eu disse aí posso falar contigo ele falou o que que é se eu sou pastor ele falou e daí eu peguei no ombro dele disse daí que em nome de toda a igreja evangélica no Brasil eu quero te pedir perdão eu quero te pedir perdão por cada pedra jogada em você por cada vez que viraram as costas pra você por cada vez que riram e sombaram de você eu quero te pedir perdão e quero dizer que a igreja evangélica no Brasil te ama nós te amamos e estamos arrependidos pelo mal que fizemos contra vocês pela zombaria irmãos ele ele era maior que eu qualquer pessoa também é maior que eu ele deu um grito assim que não foi estrondoso e me abraçou e começou a chorar e os outros acharam que era briga e vieram mais era um monte de homossexuais assim e começaram a abraçar e veio e ele abraçado ele começou a chorar eu já aproveitei aquele momento e comecei a pregar pra eles dois deles entregaram a vida pra Jesus sonho pra igreja hoje um deles está convertido e é obreiro na casa do Senhor só porque nós entramos nesse lugar de arrependimento ah mas eu quero chegar com a estratégia Jesus te ama e o que mais Jesus eu sei que me ama e você me ama então me leva pra sua casa irmão tem um pastor doido aqui que contou ontem pra mim que disse assim que estava evangelizando um homossexual aí o cara está com silicone ele está aqui não sei onde ele está e ele falou assim pastor ah eu quero tirar o silicone que está aqui o meu carro pega a chave que eu vou embora a pé paga a cirurgia do teu carro irmãos eu acredito é nessa igreja apóstolo Luiz a igreja samaritana que se responsabiliza em pagar a conta do dia após o evangelismo você pode dizer põe na minha conta as tuas feridas você pode dizer põe na minha conta as tuas feridas que Jesus ama e eles eles sabem irmãos o que eles não sabem é que nós amamos também ele precisa saber que nós amamos também ele precisa saber ele precisa saber nós estamos com um projeto já falei com o pastor Júnior está aqui o pastor Júnior a esposa dele é a sua esposa deixa o seu marido ir comigo para Itatinga deixa Itatinga irmãos é o maior centro de prostituição da América Latina são 13 ruas de prostituição à luz do dia 24 horas e nós estamos com um projeto lá de montar um salão de beleza lá um instituto de beleza para ganhar elas para Jesus então você ah eu quero ser missionário sabe cortar cabelo fazer a unha fazer massagem vamos para lá nós estamos bolando aí um jeito nós vamos alugar uma sala vamos comprar um salão e vamos botar lá e vamos ganhar alma para Jesus porque o ouro está nos lugares obscuros difíceis nós vamos garimpar lá só que eu conversando com o pastor que estava lá que nós estamos apoiando um missionário eu disse cara eu quero ouvir o teu coração fala para mim e ele falou pastor eu digo me ajuda a enxergar a prostituta de outra maneira e ele pegou eu vou usar a minha filha como exemplo ele disse assim pastor com todo respeito eu vou usar sua filha sua esposa o que que tinha que acontecer para minha filha largar a vida dela e virar uma prostituta a pergunta é para você também com todo respeito pelo amor de Deus o que que teria que acontecer obrigado filho para que você largasse a sua vida e tivesse que prostituir não teria que ser uma tragédia irmãos o preço do resgate tem que ser proporcional não vem com história de carochinha não nós temos que entrar nesse lugar porque esse é o lugar que ela está é esse cativeiro que ela está quando ele falou isso disse cara eu estou dentro desse projeto eu estou dentro desse projeto porque quem crê que Deus pode salvar e libertar a prostituta levanta a mão e dá glória a Deus não eu gosto agora eu sou Deus em amor agora vamos lá agora o pastor Luiz saiu eu sou um pouquinho Deus em amor amém quem crê que Deus pode salvar e libertar a prostituta levanta a mão e dá glória a Deus quem crê que Deus pode batizar com o Espírito Santo levanta a mão e dá glória a Deus quem crê que Deus pode fazer dele um pregador levanta a mão e dá glória a Deus quem compraria um DVD e um CD deles levanta a mão e dá glória a Deus quem daria seu filho para casar com um desse levanta a mão e dá glória a Deus diminuiu você não daria teu filho para casar a maior prova de amor que eu leio na Bíblia é a entrega do filho porque Deus amou o mundo amou a prostituta amou o ladrão amou a lésbica amou o bêbado de tal maneira que Deus seu filho eu tenho dois filhos a Suzana são solteiros está aqui o outro está lá em cima cuidando da edição da transmissão você acha que se um dia a Suzana chegar em casa com aquele cara assim todo tatuado com a bermuda a cueca aqui em cima a bermuda aqui embaixo e vim de mão dada com ela e disse eu vim te conhecer pastor eu te conheço pastor e é da onde? da Alabê Alabê é do presídio pastor o senhor falou que Deus me libertava e Deus me libertou me batizou com o Espírito Santo eu sou batizado sou mesmo na igreja estou uma benção e agora quero casar com a sua filha e aí eu vou dizer que não José então meu irmão rasga essa Bíblia que você prega se eu disser que não eu tenho que ir lá rasgar a Bíblia que eu prego e parar de pregar porque esse evangelho é uma mentira porque o evangelho de verdade de verdade a essência é a entrega do filho e eu tenho outro e se amanhã depois o Davi agora tem namorado graças a Deus mas se não tivesse ele chegasse pai eu quero te apresentar uma menina olha essa aqui é minha namorada e ela vem pai do senhor e eu vou perguntar como é teu nome ela Ângela não meu filho não casa ah é então para de pregar se você não tem coragem de entregar o seu filho esse evangelho é uma mentira nós estamos brincando de ser crente ó meu irmão aqui não é parque de diversão não dá para brincar com Deus ninguém se brinca e o pior de tudo que ainda além de não dar eu estou falando de um nível maior mas vamos baixar um pouquinho o nível não dá o filho mas também não dá atenção sabe qual é o grande problema hoje da igreja de nós evangelizarmos é como a igreja vai receber essa pessoa por exemplo na sua igreja tem banheiro feminino e masculino não tem? se entrar uma pessoa homossexual travesti de mulher que banheiro que ele vai entrar? feminino? e se você ver lá em pé lá fazendo pipi você vai dizer o irmão não é que não e se for no masculino você vê lá ajeitando sutiã lá e a maquiagem você vai dizer o irmão é no outro lado aonde ele vai entrar? aonde ele se sentir melhor? mas sabe qual é o nosso problema irmãos? deixa eu falar mais assim já que nós estamos em irmãos quantas vezes eu e você agora falando com o homem tivemos vontade de dar um coro dar um uma pisa como diz o nordestino no homossexual mais de mil vezes eu já tive mais de umas 10 mil levanta a mão seja sincera levanta mais de mil você ter vontade de dizer assim não eu quei dali eu rebento ele eu já indireito ele não é assim? tá aí tá aí o cara que é homo que é afeminado ele entra na igreja ele vai vou usar o Jusceli agora não eu sou o efeminado pronto pronto fica tranquilo não tem problema meu irmão porque o Jusceli falou que o Jusceli vai e me rejeita aí eu vou me rejeitar aí sabe pra onde eu vou? pras mulheres você pode ver que o homossexual na igreja ele não consegue se enturmar com os homens aí ele vai com as mulheres sabe por quê? porque são as mulheres que abraçam ele os homens não abraçam mas do que que ele precisa? de um homem na sua vida de um pai de um amigo de um irmão e tudo que ele não encontra é um irmão um pai um amigo ele encontra uma irmã e joga mais purpurina nele ainda e a irmã diz nós vamos ajeitar a igreja amanhã pra festividade aí eu vou ajudar sim e elas aproveitam porque ele é forte forte delicado olha aí tudo que uma mulher sonha um homem forte delicado que faz tudo que ela quer só que nós estamos estragando só que as irmãs elas não estão erradas porque se eu não encontrar amparo nelas pra onde eu irei? pra rua de novo? graças a Deus por vocês irmãs que abraçam os homossexuais ainda tem alguém que ama mas a minha oração é que quando você chegar na sua igreja e convide os homossexuais e quando as mulheres estiverem perto sai de perto vem cá você que você tem pai meu filho porque que as vezes ele é efeminado não tem uma referência masculina mas agora vai ter porque Deus te chama pra pai Deus te chama pra pai aonde você pisar meu irmão você não vai pisar mais abre a tua bíblia comigo 45 8 de Gênesis vamos lá eu acho que é isso vem aí pra mim 45 8 de Gênesis você devia me ajudar o Van Helsing 45 8 de Gênesis é isso? vamos ver aí você não falei o que eu quero dizer como é que é isso? assim não fostes vós que me enviastes para cá se não Deus que me aposto por pai de faraó e senhor de toda sua casa ou seja quando você chegar no lugar meu irmão você não vai chegar mais como um amigo você não vai chegar mais como não é chegar como pai quando você retornar para sua cidade você é pai daquele homossexual que não está indo para a igreja ainda você é pai daquela prostituta você é pai naquela cidade se Deus te colocou lá naquela cidade não foi para governar antes de governar é como pai e um pai ama incondicionalmente vamos abraçar os homossexuais abrace ali dentro tem uma alma ali dentro tem uma alma é isso que eu acredito irmão louvado seja Deus é isso que eu acredito mas agora também vamos para o lado das mulheres e quando chega uma lésbica na igreja quem vai? aí ela vai porque ela chega perto do lado das mulheres e não tem assunto porque elas estão aqui conversando e ela vai chegar e aí como é que foi o Corinthians? vai espalhar tudo nós vamos conhecer até futebol para ganhar eles como Paulo disse fiz-me de fraco para com os fracos fiz-me de tolo para com os tolos para não elas vão chegar perto das mulheres e as mulheres vão abraçar também amém? ai pastor mas eu tenho medo não fica tranquilo o que está neles não pega em você mas o que está em você vai contagiar eles porque o evangelho é contagioso meu irmão Jesus começou com 12 depois 70 e hoje são milhões e milhões e milhões e milhões o evangelho é contagioso não pega mas sabe qual é o problema? nós nos achamos melhores só porque o pecado deles é diferente do nosso só porque o pecado deles é diferente do nosso um dia entrou uma mulher na igreja mesmo e ela sentou do lado de uma irmã e a irmã olhou para ela e disse assim ei você vai vencer também eu venci ela disse ah você era lésbica falou não eu era maldizente ela falou ah não tem nada a ver ela disse vem comigo na bíblia que eu te mostro como tem ok vem comigo 6,9 de corinthia primeira corinthia 6,9 te amamos Deus primeira corinthia 6,9 não aqui tem obrigado ela disse você também era simpatizante ela disse não eu era maldizente ah mas não tem nada a ver tem quer ver não sabeis vós que os injustos quem aí já cometeu injustiça vamos usar esse grupo aqui vamos usar o grupo aqui vocês aqui são os meus amigos quem pode ser um injusto aqui fica de pé o injusto Jackson não vos enganeis nem os devassos quem pode ser o devassos aí nem os idólatas quem pode ser idólatas aí pronto nem os adúlteros tem dois calma só tá bom nem o efeminado quem pode ser pode ser você mesmo pronto você fica aí ele já tá de pé acho que ele já foi adiantado ele leu antes sodomita eu mesmo aqui tá nem o ladrão você pode ser o ladrão hoje o avarento quem mais pode ser avarento de vocês aí avarento bêbado pronto maldizente roubador herdarão o reino de Deus toda essa classe aqui ó não vai herdar o reino de Deus vem cá o efeminado o seu efeminado mas sabe qual é o problema nós achamos que é só o efeminado nós achamos que é só o efeminado que o maldizente não vai que o idólatra não vai não irmão nós estamos tudo no pacote que se não nos arrependermos em Deus porque o que é difícil pra ele largar o homossexualismo pra ele é difícil largar de ser maldizente pro outro é difícil largar a idolatria pro outro é difícil largar a bebida nós precisamos todos da misericórdia de Deus todos estamos iguais só porque o pecado dele é diferente do meu não me faz mais santo obrigado gente eu preciso da misericórdia de Deus não me torna mais santo porque o meu pecado é diferente do dele então quando chegar alguém assim eu venci você vai vencer também eu venci e eu me arrependo porque muitas vezes eu fui preconceituoso com essas pessoas vem por isso que eu recebi de ti eu precisava tem uma coisa muito importante que o pastor Muracava tá falando que a gente precisa resgatar são dois fatores quando nós ministramos a grupos de homens aqui na igreja a gente fala muito sobre isso né a respeito da questão da hombridade a respeito do sacerdócio quando Romanos capítulo 1 que é usado por nós como um texto pra batermos nos homossexuais a igreja evangélica toma Romanos capítulo 1 como uma carta contrária a posição dos homossexuais nós nos esquecemos que todo esse problema começa quando o homem detém a verdade e se transforma e se transforma e transforma isso numa injustiça todas as vezes que nós homens nós detemos ou detivemos a verdade retemos a verdade nós criamos uma reação em cadeia totalmente destrutiva pra homens então a grande responsabilidade está quando os homens saem do seu papel quando nós falamos efeminados efeminados não são somente aqueles que tem um jeito de fêmea mas homens que assumiram a condição de fêmea muitas vezes você pode não ter praticado a homossexualidade mas você é um homossexual dentro da sua casa aliás você é um efeminado dentro da sua casa porque a sua esposa que coordena a casa a sua esposa que educa seus filhos a sua esposa é que toma a frente da igreja porque você se anulou totalmente do seu sacerdócio e da sua posição de governo masculinidade não é somente uma questão fisiológica biológica masculinidade é a partícula de Deus em nós quando Deus soprou sobre Adão ele impartiu a sua postura de homem mas ele impartiu sobre rei ele impartiu sobre governo ele impartiu sobre senhor e quando ele soprou em Adão ele colocou dentro dele tudo que ele precisava pra assumir o governo da sua família e da sociedade se a sociedade está como está e os homens por causa da falta de referência paterna estão abraçando outros homens pra ter um pai a culpa é nossa principalmente da igreja mas tem uma saída Filipenses 2.5 você conhece assim de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus se nós tivermos esse sentimento um dia o pai recebe a notícia do filho mais novo pai eu quero ir embora de casa e o pai ficou muito triste chorou mas o filho decidiu de ir e o pai ficou com aquele filho mais velho em casa chorando e o filho mais velho disse assim pai eu vou atrás do seu filho mais novo do meu irmão eu vou trazer ele de volta ele foi e ele foi e quando chegou num vilarejo estava tendo uma reunião lá um vilarejo estava um alvoroço e ele perguntou para um cidadão daquele vilarejo o que está acontecendo não é que pegaram um ladrão aqui e quando pega ladrão aqui a gente enforca vamos lá vamos participar lá vamos ver quem é esse cara é um forasteiro aí e ele foi lá ver quem estava sendo enforcado era o irmão dele e o ritual tradução rito a tradição que o carrasco que eles faziam ali quando era pego alguém ali era pego alguém em delito que era enforcado eles faziam três perguntas para ele duas para ele e outra para o público e eles perguntaram para aquele moço que estava pronto a ser enforcado você é culpado pelo crime que você é acusado e ele disse eu sou você tem alguma palavra para algum dos seus parentes quando souberem que você foi enforcado se tenho eu quero pedir perdão ao meu pai então tá bom então você vai ser morto e a pergunta que eles faziam de costume e tem alguém aqui no meio da plateia que quer morrer no lugar dele e o irmão mais velho diz assim eu morro eu morro no lugar dele assim é Jesus eu estava condenado eu era um desses um desses mas um dia ele estendeu sua mão para mim eu era pobre desprezi pecador de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus que nós venhamos ter esse sentimento de amar acima de tudo amar como ele amou e eu me arrependo por muitas vezes ter sido preconceituoso e eu prometo a Deus nunca mais querer bater mas eu vou querer abraçar e que venham eles para a igreja eles terão pais e terão mães também mães que irão abraçar sabe o que que as vezes a igreja precisa de mãe segunda 7,5 de juízes juízes 7,5 ou 5,7 depois está na bíblia e você vê quero liberar essa palavra para as irmãs também diz assim as aldeias se cessaram até que eu Débora me levantei e me levantei por mãe em Israel Débora era uma profeta uma juíza e ela não chegou lá dizendo olha você tem uma contravenção penal você infringiu esta lei não ela disse assim diz o senhor você errou também não ela chegou como mãe um dia a pastora Fernanda foi num presídio aqui e começou a dar uns gritos lá no presídio doideiro assim um hada feminino eu digo meu Deus minha mulher está lá dentro Jesus me ajuda e eu tentei entrar e não deixaram e ela ficou demorando lá e eu fiquei pro lado de fora e um guarda fez assim pra mim eu não sei se é assim o que é que eu vou esperar passou uns 40 minutos ela saiu ela com a equipe eu digo disse o que passou lá bem ela disse assim foi um momento de cura delas e o que tu pregou ela disse eu não preguei eu sentei assim peguei uma escova de cabelo e botei elas no colo e comecei a pentear o cabelo delas como mãe como mãe mãe penteia o cabelo do filho vai num prostíbulo e pega uma escova pra você ver o estrago que você vai fazer no inferno o que você veio fazer aqui? vem pentear o cabelo de vocês Deus mandou eu vir aqui pra dar um colo porque o único colo que elas conhecem é de homens que querem o seu corpo pra prazer mas elas vão ter uma mãe que vai dar um colo Deus vai te levantar como mãe na tua cidade amém mas vamos pra frente que tem outra coisa que eu quero me arrepender também que agora é ministerial que nós precisamos entrar nesse lugar e aí eu termino em Mateus Jesus ele dá uma zipada na oração uma comprimida na oração e nos ensina a fazer uma oração que ela é bem resumida mas ela tem um valor tremendo que diz assim Pai nosso que estás no céu santificado seja o teu nome venha a nós o teu reino seja feita aí me pega porque uma das coisas que eu me arrependo é não só de não ter feito a vontade de Deus mas ter executado a minha porque pra mim o desafio hoje não é só de fazer a vontade de Deus nós já aprendemos a ser obedientes nós já estamos calejados já apanhamos bastante Deus fala a gente faz mas o pior é quando Deus não fala e nós vamos ouvir a nossa voz o pior de não fazer a vontade de Deus é executar a nossa vontade essa é perigosa é de não saber esperar o momento em Deus eu sempre digo que todo ministério porque agora eu quero falar sobre ministerialmente ele tem visão missão missão e pressão a visão que Deus dá a missão executar e a pressão não mudar aquilo que Deus colocou porque todo dia vai vir uma ideia nova vai vir uma estratégia nova pra você mudar pra você mudar de cor pra você mudar de lado pra você mudar de time pra você mudar disso pra você mudar aquilo essa é a pressão que você vai ter que passar pro resto da vida no seu ministério como disse Paulo eu fui fiel a visão quem tem permanecido fiel a visão que Deus te deu é isso é esse lugar que nós temos que entrar em Deus no início Deus ministrou algo no meu coração que eu quero compartilhar com você no início do ministério você que está começando algo como você vai começar porque se você um clique da internet nós vimos tantas igrejas que tem dado certo que tem sido abençoadas nós olhamos o final mas não olhamos o processo e principalmente não perguntamos como foi o início um dia o anjo Gabriel chega pra Maria e diz assim tu terás um filho e ela diz mas como que eu vou ter filho se eu não sou casada eu não tenho relação com homem nenhum e diz é aí que é o começo do ministério sem toque humano é você e Deus quer começar algo na tua cidade quer começar algo na nação não vem com estratégia irmão tem que ser gerado do Espírito Santo igreja não tem sócio não tem padrinho tem noivo tem pai só ele toca mais ninguém mas deixa eu te ensinar pega como o pastor Ulisses pregou pega a minha armadura vai lutar lá com o gigante vai não eu vou pro Ribeiro o que que tem lá no Ribeiro? vê-se que tem arma no Ribeiro ó tem 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 são armas que ninguém conhece são essas armas que Deus vai te dar as que conhece elas não estão sendo usadas e querem doido pra colocar na cabeça de alguém porque se Saúl entendesse que a armadura dele era boa porque que ele não ia enfrentar o gigante? irmão armadura enferrujada manda pro ferro velho não pega pra você uma vez eu cheguei na Bahia o pastor falou assim cuidado que essa cigana aí elas pedem pra ler a mão e depois pedem dinheiro e eu cheguei lá e ela disse posso ler sua mão? eu digo não eu tenho Jesus eu não preciso ler a mão e ela disse então me dá um dinheiro eu digo ler é porque ela disse pra você pegar ter muita sorte muito dinheiro na sua vida eu digo não precisa ela disse então me dê o dinheiro eu digo ler a sua mão porque se eu acredito que ler a mão dá dinheiro eu vivia assim ó ó ó ó ó não é verdade? porque eu vivo aquilo que eu acredito eu tenho que viver aquilo que eu acredito se eu acredito que ler a mão dá dinheiro eu não iria abrir a mão todo dia então não vai atrás de método deixa Deus gerar em você não faça a sua vontade ah mas os outros deu certo não, não, não deixa você e o Espírito Santo mas eu não tenho um homem nenhum é o que vai ser gerado em ti é do Espírito Santo sabe por quê? porque amanhã ou depois quando Deus te colocar em algum lugar alguém vai perguntar como é que começou essa igreja? como é que começou esse ministério? como é que começou esse trabalho que Deus te deu? foi um gerar entre eu e Deus não foi uma cópia não foi um contra o C um contra o V não foi mas quando tiver gerando vai entrar em outro nível de tentação e a tentação não vai parar porque sempre a tentação contra a nossa vontade quem é solteiro aí? dá uma viajada agora chapando chá, calabra, suba enquanto eu falo outras coisas não gerar é outro nível de tentação pastor Jusceles sabe por quê? porque agora quando está gerando Maria está gerando ela está casada só que ela está casada com um homem chamado José que não pode tocar nela irmãos, isso para um homem os solteiros estão chapando ainda estão? então está show, calabra, suba porque é uma tentação para um homem viver nove meses com uma mulher, irmão sem tocar dormir de conchinha nem pensar essa é a tentação José passou uma tentação muito grande e essa tentação que nós passamos porque agora Deus está gerando mas agora a tentação minha para tocar por um método de crescimento que está dando certo cuidado não troca aquilo que Deus te deu por um método de crescimento muitos métodos de crescimento trazem conforto e estabilidade para o líder e para o clero cuidado cuidado ah, mas deu certo para ele talvez ele gerou isso em Deus e glória a Deus por isso mas não quer dizer que você tem que copiar isso não seja fiel ao que Deus te falou porque o tentador vai querer que você toque ali que você mexa que você mexa para cá não, agora está dando certo porque está todo mundo indo assim agora é essa visão eu preciso não, não está aqui um método de crescimento agora eu vou dar para você um método de crescimento vem comigo 1 Coríntios 3,6 você quer um método de crescimento para crescer a tua igreja abre a tua Bíblia em 1 Coríntios 3,6 método infalível de crescimento de igreja 1 Coríntios 3,6 esse, olha não precisa nem comprar apostila não cabe nem na primeira página da apostila 1 Coríntios 3,6 1 Coríntios 3,6 o método de crescimento diz assim eu plantei Apolo regou mas Deus deu o que? o crescimento quem vai dar crescimento para a sua igreja é Deus o método de crescimento é Deus de modo que quem nem planta é alguma coisa e nem o que rega mas Deus que dá o crescimento método de crescimento está na Bíblia meu irmão está você em Deus não toca naquilo que Deus está gerando ainda que a tentação de não mas vai aumentar olha vai aumentar o teu núcleo vai aumentar isso vai aumentar tua renda não mas vai diminuir o teu relacionamento com Deus pode aumentar o teu relacionamento com homens mas vai diminuir o teu relacionamento com Deus seja como José resista a tentação de não tocar no que está em crescimento não toca não toca não fala não fala porque dá vontade de falar irmãos aqui nós estamos cheios de pregadores todo mundo tem uma palavra e as vezes Deus está gerando nós queremos dar a nossa opinião e sabe o que Deus fez quando estava gerando o menino dele o profeta dele em Zacarias em Isabel deixou o falador mudo a minha oração é que enquanto nós vamos ficar mudo Deus gerando ele vai gerar profetas que serão a voz que clame nessa terra mas fecha a boca meu irmão e não fala naquilo que Deus está gerando deixa ele gerar deixa ele gerar deixa ele gerar mas nós sempre temos que fazer alguma coisa a mais como prego apóstolo Luiz nós já sabemos fazer culto para Deus sem Deus e eu já fiz isso nós estávamos num dia navegantes convidamos um pessoal da Jucum para fazer uma peça teatral e foi uma benção e pessoas se convertendo e crianças chorando e as bicicletas chorando os carros chorando as paredes chorando e todo mundo se arrependendo e eu que tinha passado três horas dentro de um quarto preparando uma palavra disse amém gente vamos a liturgia do dia vem as crianças na frente que vão para o culto vamos tirar as ofertas dos dízimos e agora eu quero compartilhar uma palavra e sabe o que Deus fez comigo bateu nas costas e aí camarada fica aí que eu estou saindo não estraga aquilo que Deus está fazendo fecha a boca fecha a boca a tentação maior não é querer botar a minha palavra tentação maior é não falar quando Deus está gerando um profeta dentro de mim uma voz profética que não é para esse tempo é para daqui a pouco talvez tem coisas que Deus está te revelando agora que não é para agora vai chegar o tempo certo a hora certa será que uma bala precisa com uma flecha precisa cuidado para não abrir a boca antes do tempo porque o que tu está gerando é forte ninguém é tão forte quanto João Batista mas precisou de um homem com a boca fechada e resistir de não falar o máximo que você vai fazer é escrever escreve escreve tudo escreve 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 outra das coisas que eu me arrependo também é de entrar em lugares em Deus e não fazer festas para Deus sem o propósito de Deus quando Deus ministrou essa palavra comigo me levou a José o pai de Jesus que foi uma festa levando o seu menino para a festa então Jesus vem comigo Matheus Jesus quando era pequenininho levava no colo para a festa chupando chupeta um ano dois anos três anos quatro anos vão contando comigo dois anos três anos quatro anos cinco anos Jesus brincando seis anos Jesus brincando sete anos Jesus brincando oito anos Jesus brincando nove anos opa fica ali com a Bíblia na mão pode sentar aí aí José diz assim Maria umas versões falam nove anos outras doze mas eu vou para o mais baixo Maria cadê Jesus e Maria falou eu achei que estava contigo e já deve ter rolado um clima assim marido e mulher culpa é tua culpa é tua deve estar com os parentes ah porque ele sempre vem brincando de bolica de pandorga como nós dizemos aqui de pipa é deve estar brincando não procuraram e não acharam e voltaram lá onde é que estava Jesus no templo sentado aprendendo ouvindo e interrogando Lucas 2 46 fala isso o que eu aprendo isso com Jesus muitas festas tantas distrações os pais perdem o crescimento dos filhos os filhos não querem mais ficar brincando de bolinha não adianta só dar um entretenimento para o filho agora o filho que é Bíblia agora o filho que é Deus agora o filho que é Palavra de Deus agora o filho que é Deus você que é um pai espiritual passa a festa assim na igreja para celebrar o Senhor mas de olho dos filhos porque os filhos estão crescendo não querem é tuf tuf é legal sim mas eles querem Bíblia também eles querem palavra também e o que me mais me causa um grande temor que se não foi a última vez foi uma das últimas vezes que falou de José na Bíblia Sagrada porque o pai que fica mais de olho na festa e perde o crescimento do filho corre risco de sair de cena da história e eu me arrependo por muitas vezes olhar mais para a festa do que para os filhos que nós venhamos olhar para os filhos olhar para os filhos com propósito esse é o propósito esse é o propósito e agora para terminar abra tua Bíblia comigo 2 Samuel 3,12 eu tenho muita coisa para me arrepender nessa manhã então enviou 2 Samuel 3,12 então enviou Abner da sua parte mensageiros a Davi dizendo de quem é a terra comigo faz a tua aliança eis que a minha mão será contigo para fazer tornar para ti todo Israel e respondeu Davi está bem farei aliança contigo mas uma coisa eu te exijo não verás a minha face se primeiro não me trouxeres a Mical filha de Saul quando vieres ver a minha face também enviou Davi mensageiro a Esbossete filho de Saul dizendo entrega-me minha mulher Mical e eu o desposei por sempre pulsos dos filhos teus enviou pois Esbossete tirou a a seu marido a Pautiel filho de Laís que a seguia chorando atrás dela até Baurim então disse Abner vai-te e volta e ele voltou o que eu aprendo aqui para mim não fazer a minha vontade esse homem ele casou com a mulher do rei com a noiva do rei ele vivia do seu jeito com ela só que chegou um dia que o rei assume o seu trono de novo e quando o rei assume o seu trono ele requer a sua noiva de volta o que que eu aprendo com Jesus por muitas vezes a minha vontade me fez dono da noiva Deus nunca deu igreja para pastor Deus deu pastor para a igreja Deus nunca deu a igreja para apóstolos mas apóstolos para a igreja profetas para a igreja evangelistas e mestres para a igreja mas o problema é que o nosso a nossa vontade nos fez tão donos que acabou tocando na noiva mas tem uma coisa se o rei volta para o lugar dele ele vai querer sua noiva de volta ele vai querer sua noiva de volta e se o rei está no lugar dele quem governa o ministério que ele me deu é ele eu sou apenas um cooperador e eu me arrependo como foi esse homem que para sobreviver no sistema de saúde porque eu também já vivi em igrejas de sistema que para sobreviver dentro de um sistema de saúde tive que abusar da noiva tocar no dinheiro da noiva usar mal o dinheiro da noiva mentir na noiva prometer coisas que Deus não queria dar vender coisas no altar tocando na noiva porque eu participava de um sistema de saúde porque foi saúde que deu a pautiel essa mulher e talvez muitos de nós aqui não porque queríamos porque éramos frutos ou ainda somos de um sistema mas eu quero dizer uma coisa o rei voltou para o lugar dele e Abner hoje é o espírito santo que vai com pautiel até a entrada da cidade ele foi chorando porque tem algumas coisas que nós vamos ter que abandonar e chorando sabe por quê porque está enraizada nós já acostumamos mas só tem uma coisa o rei está no lugar dele o rei voltou para o lugar dele e quando o rei volta para o lugar dele tudo se alinha talvez nós somos um fruto de um sistema corrompido que acabou desagradando o nosso senhor como esse homem foi mas ele entregou a noiva a minha oração é que se nós tocamos a noiva se nós geramos de uma maneira errada hoje é o dia de eu me arrepender e entregar para Deus tocar do jeito dele da maneira dele não é mais o meu ministério é dele porque dele por ele e para ele são todas as coisas a única coisa que Deus te deu foi uma identidade de sal sal da terra e luz do mundo irmãos o sal que cor que tem o sal branco e quando coloca o sal numa panela que cor que fica ele some para cumprir o propósito não tem que aparecer o nome dele a minha oração é essa que ele cresça no ar que ele apareça fique de pé eu quero orar com você aliás eu não quero orar você que sabe que você tocou feche teus olhos primeiro ninguém ficar olhando ninguém você que sabe que você tocou em algo que não é seu entrega essa noiva você está achando que o ministério é seu entrega para Deus sai do seu lugar vem aqui na frente Deus eu não quero mais eu quero tocar do teu jeito Deus até agora eu toquei através de sistemas eu copiei apostilas não quem vai tocar em mim agora é o senhor o rei está no lugar dele e se o rei volta para o lugar dele eu entrega a noiva dele fica tranquilo Pautiel não morreu não o rei Davi também foi rei de Pautiel ele não matou ele só quer o que é dele de volta ele só quer o que é dele de volta mas pastor eu toquei eu toquei no que era de Deus eu eu gerei de uma maneira errada mas hoje eu me arrependo e quero começar da maneira certa sai do seu lugar e venha pra cá nós queremos gastar mais esses minutos orando com você entre nesse lugar de arrependimento que que esse ano não seja um lugar de conquista que seja um lugar de arrependimento que eu me arrependa do que eu fiz de errado mas eu era fruto do sistema eu era não sou mais estou livre porque Cristo me libertou entregue entregue deixa ele crescer Ajuda em pastores Ajuda a ministrar sobre eles Ajuda a ministrar E eu me desconstanja Com a sua glória E todo o seu amor Infinita humildade Servo de Deus Nós nos arrependemos, Deus e Pai E nós entregamos a Ti, Pai A nossa vontade para realizarmos a Tua A Tua vontade que é boa Tua vontade que é perfeita Tua vontade que é agradável, Deus A Tua vontade, Pai A Tua vontade, meu Rei Infinita humildade Você é fruto de uma intimidade Toque Jesus Toque Jesus Toque Jesus Que os céus se rasguem para você Que Ele cresça Que Ele cresça Que eu me constranja Com a sua glória E todo o seu amor Infinita humildade Servo de todos os irmãos Que Ele cresceram Que Ele cresceram Que Ele cresça Que eu diminua Com a sua glória Com a sua glória E todo o seu amor Infinita humildade Servo de todos os irmãos Aleluia, Deus De todos os irmãos Que o seu amor Vos diversos irmãos